Persiga sempre seus sonhos. Valorize o momento e siga em frente. Carecas de Saber te convida para assistir mais essa aula. São 20 minutinhos de puro conhecimento e diversão. Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Mayui. E hoje vou dar continuidade na parte de oxirredução, considerando ainda os compostos orgânicos. Então essa é a parte 2 falando sobre as reações de oxirredução que acontecem com os alcenos. Então o primeiro tipo de reação que a gente vai estudar é essa daqui, oxidação branda. Também chamada de hidroxilação do alceno. Vocês vão entender por que deste nome aqui. Então olha só, escolhi este alceno aqui para a gente iniciar. Quando você tem um alceno desses e você utiliza, olha só, um agente oxidante brando na presença de água, olha o que vai acontecer. Você vai encontrar onde está a dupla ligação, romper essa primeira ligação de cima. Certo? Fazendo isto, você sobe uma ligação para cima em cada átomo de carbono. A ideia aqui é exatamente igual a gente viu para as reações de adição. Não é? Quebra a dupla ligação e sobe essas duas ligações que podem ser preenchidas. Até aqui é igual. Aí agora, olha o que vai acontecer. Eu vou copiar exatamente igual, então, já com essas ligações para cima. Aqui já não é mais uma dupla ligação. Esse carbono tem aqui um grupo imitido. Onde tem agora essas duas novas ligações? Olha só o que eu vou adicionar. Adicionei dois grupos hidroxilas. Faz sentido esse nome agora? Dehidroxilação do alceno. Então, considera isso aqui. Você pode até ver isso aqui como sendo uma adição de hidroxila, de duas hidroxilas no alceno. E agora, o que significa um agente oxidante brando? Então, olha só. Esse aqui é o que nós mais utilizamos, o mais comum. Então, o permanganato de potássio vai estar diluído em solução. Normalmente, a frio, em meio neutro ou levemente básico. Isso aqui difere daquele permanganato de potássio que a gente utilizou para fazer a oxidação de álcool, porque aquele lá, lembra, estava em meio ácido. Então, em meio neutro ou em meio levemente básico, vai ser um agente oxidante brando, utilizado para fazer este tipo de oxidação. Tem uma coisa que é interessante aqui, que é chamada teste de Bayer. Então, vamos supor que você está lá no laboratório, você sabe que tem dois compostos ali no seu recipiente. Um é um alceno e o outro é um ciclano. Só que aí, sem querer você misturou os dois, você já não lembra mais qualquer qual. Então, vamos diferenciar qual é o alceno e qual é o ciclano. Teste de Bayer, muito simples. Você vai fazer uma oxidação branda. Por quê? Olha só, se for um alceno, vai acontecer a reação. Vou mostrar aqui para vocês. Se for um ciclano, não vai acontecer a reação, não reage. E agora entra a beleza da coisa, né? Este permanganato de potássio, ele é lindo, ele é maravilhoso. Ele tem uma solução violeta, meio roxa assim, tá? Essa cor violeta do permanganato de potássio, ele vai desaparecer quando ele reage. Ou seja, se for um alceno, essa cor violeta vai desaparecer, certo? Já se for um ciclano, onde não acontece a reação, a cor violeta vai permanecer. E assim você já consegue separar, distinguir qual é qual, qual é o alceno e qual é o ciclano. Então, de oxidação branda, é só isso. Quebra aqui uma das ligações, a ligação dupla, e no lugar coloca duas hidroxilas, tá? Vamos ver outro tipo de reação. Olha só, o próximo tipo de reação que a gente vai aprender, então, é a oxidação enérgica, tá? Então, a gente acabou de ver a oxidação branda, em que a gente utiliza um agente oxidante suave, um agente oxidante brando, tá? E agora, já que a oxidação é inérgica, a gente vai utilizar um agente oxidante enérgico, tá? Olha só, quais são os tipos, então. Dicromato de potássio ou permanganato de potássio, em meio ácido, tá? Lembra aqui, para fazer o branda, era em meio neutro ou básico. Com um leve aquecimento e concentrado. Então, basicamente o oposto do que seria, né, para fazer a oxidação branda, tá? Aqui, a ideia é a seguinte, você vai ter esse alceno aqui. Os grupos R, no momento, não interessa, então, R pode ser ou um hidrogênio ou um carbono, tá? Aí, você vai olhar e falar, poxa, mas que tamanho de ligação dupla, né? É, é só para mostrar para vocês como esse aqui é super fácil. Para fazer a oxidação inérgica, você vai encontrar onde está a dupla ligação e rompe. Rompe ela bem no meio, desse jeito assim. Certo? Então, agora que eu rompi, olha só o que eu vou fazer. Eu vou adicionar um oxigênio aqui e outro oxigênio aqui. Então, agora, eu tenho duas moléculas, tá vendo? Com a carbonila em cada uma das moléculas, tá? Então, a oxidação inérgica, ela é tão forte que ela tem esse poder de romper por completo a dupla ligação e vai te dar dois produtos, tá? Então, duas moléculas aí diferentes. Ou, dependendo do alceno que você tiver, podem até ser iguais, tá? Mas duas moléculas. Então, olha só. Vamos supor que você tenha este alceno aqui. Você quer fazer a oxidação inérgica. O que você faz, então? Rompe a dupla ligação e coloca oxigênio onde ficou faltando, tá? Então, aqui eu vou copiar exatamente igual até chegar na dupla. Olha lá, cheguei na dupla. Como eu rompi, eu vou adicionar um oxigênio aqui. Esquece este lado aqui. Agora, pensa só do lado que sobrou. Vou começar com oxigênio dupla, que seria para continuar, e agora copia o restante exatamente igual. Repara só que você tem agora aqui uma cetona e um aldeído. Então, olha lá. C dupla O entre dois átomos de carbono. E aqui, C dupla O entre um átomo de hidrogênio e depois aqui um de carbono. Cetona e aldeído. Acontece que, lembra lá da aula de oxidação de álcool, que quando a gente tem este tipo de agente oxidante, por exemplo, permanganato de potássio e meio ácido ou de cromato de potássio e meio ácido, o que vai acontecer com o aldeído? Ele vai ficar na forma de aldeído? Não vai? Ele vai ser oxidado para virar ácido carboxílico. Então, você olha para esse cara aqui e vê onde está aqui o grupo funcional e já faz o aldeído virar ácido carboxílico. Então, aqui vai ser o seguinte. Pronto. E agora nós temos isso daqui, tá? Então, repara só. Quando você obtém um aldeído, já transforma direto para ácido carboxílico, tá? Isso daqui acontece quando a gente tem essa dupla ligação. E olha aqui. Para obter acetona, eu vou ter que ter um grupo metil radical, então, ligado no carbono que está dupla. Para obter o aldeído, eu não posso ter nenhuma ramificação nesse átomo de carbono, certo? Isso aqui, então, considerando que você tem essa dupla ligação no meio ali da sua cadeia, tá? Então, tem mais cadeia para cá e para cá. Agora, olha só para esse daqui. Repara que a sua dupla ligação está acontecendo entre átomos de carbono em que um deles é o último aqui da cadeia. Então, ele está na extremidade. Então, olha só o que vai acontecer. Mesma coisa, a mesma ideia aqui. Você vai romper essa dupla ligação e adicionar oxigênio. Então, até a dupla ligação, eu vou copiar exatamente igual. Certo? Agora, o que sobrou do lado de cá? Eu vou deixar esses átomos de hidrogênio aqui separados para visualizar melhor, tá? Mas é exatamente isso aqui. Repara só, ambos são aldeídos, tá? O que a gente acabou de ver? Se é aldeído, ele vai para a forma de ácido carboxílico. Então, este daqui vai ficar neste formato aqui. Olha lá, já viram o ácido carboxílico. E esse daqui? Repara que você tem dois átomos de hidrogênio. Olha o que vai acontecer. Certo? Isto daqui não é a mesma coisa que isso daqui? Quem que é esse cara que vocês já aprenderam lá na partida orgânica? Ácido carbônico, tá? Uma coisa do ácido carbônico é que ele é instável, tá? Então, ele não vai ficar nesta forma aqui. O que vai acontecer com ele? Ele vai separar em água e gás carbônico. Certo? Então, pessoal, tomem muito cuidado, prestem bastante atenção. se o seu alceno tem o alceno, a dupla ligação está localizada aqui no carbono terminal onde está terminando aqui a cadeia, você vai formar este formaldeído aqui e vai formar, então, o ácido carbônico que vai dissociar. Certo? Então, no final, essa reação aqui, o que seria a sua resposta? Da oxidação enérgica. Este grupo aqui e isso daqui, tá? Então, não esqueçam desses detalhes. A aldeído vai virar ácido carboxílico e se formar ácido carbônico, vai virar água e CO2. Certo? Com isso em mente, sabendo agora dessa informação, eu quero que vocês tentem fazer a oxidação de um álcool, mas aqui um álcool específico. eu quero que vocês tentem fazer a oxidação do metanol, tá? E aí, depois, a gente pode conferir o resultado. Vamos ver mais outra reação, então, de oxirredução dos alcenos. Olha só, a última parte que a gente vai ver de oxirredução de alcenos é essa reação aqui, ó. Ozonólise. Para e pensa no nome. Lise quer dizer quebra. Ozônio, te lembra ozônio, tá? Então, isso aqui, a reação vai ser quebra por ozônio. Ozônio, a gente conhece, é esse daqui, O3, tá? Então, aqui, novamente, olha lá, o meu alceno com a dupla ligação gigantesca, tá? Você já sabe que vai acontecer uma quebra, então, já dá para desconfiar que aqui é onde está a dupla ligação. Então, esse aqui vai ser bem parecido com o que a gente acabou de ver, tá? Para oxidação enérgica. Então, olha lá, rompi a dupla ligação. no lugar aqui, agora eu vou colocar um átomo de oxigênio e aqui outro átomo de oxigênio. Aí você vai falar, mas isso é exatamente igual a gente fez para oxidação enérgica. Pois bem, até aqui, realmente, é exatamente igual. Agora, olha só como que isso vai ser um pouquinho diferente. Repara que eu escolhi a mesma molécula que a gente fez oxidação enérgica anteriormente. Então, mesma ideia, aqui você vai romper o alceno. Justamente porque você tem ozônio na presença de água e de pó de zinco. Vocês já vão entender para que serve esse pó de zinco, tá? Então, aqui, rompi essa ligação. Então, eu vou escrever exatamente igual até a dupla ligação. No lugar aqui, para finalizar depois a dupla, eu coloco o oxigênio. E para o lado de cá? Agora, eu copio todo o restante aqui. Aí sim, até aqui, é exatamente igual da oxidação enérgica. Só que, vai ser formado também, aqui, peróxido. Tá? O que acontece? Este peróxido, ele vai ser destruído pelo pó de zinco que você adicionou. tá? O peróxido, ele é também um agente oxidante e, se ele não fosse destruído, ele iria reagir com o aldeído fazendo a oxidação desse aldeído. Como ele é destruído, justamente para não reagir com o aldeído, aqui está a diferença. Forma-se o aldeído e permanece na forma de aldeído. Tá? Então, para a oxidação enérgica, se você tem um aldeído, ele vai para ácido carboxílico. Aqui não, na ozonólise não. Você chega no aldeído, permanece na forma de aldeído. Então, por exemplo, para este daqui, mesma ideia, vou copiar exatamente igual até onde está a dupla ligação. Aqui está a dupla, onde eu rompi, então, essa primeira molécula tem o oxigênio aqui e essa outra assim. Repara só, mesma ideia, aqui forma um aldeído e aqui também outro aldeído, que vão, eles vão permanecer na forma de aldeído. Então, não vai ter aqui aquela formação do ácido carbônico, então, isso aqui não vai quebrar na forma de água e CO2, vai permanecer como formaldeído. Certo? Então, ozonólise aí para vocês, essas são as reações que vocês precisam saber, as três reações de oxidação, oxirredução de alcenos, tá? Vamos dar uma olhadinha agora para a reação de oxirredução de aromáticos. Pessoal, sobre os aromáticos, vocês precisam lembrar que eles são resistentes, tá? Então, assim como eu falei que eles são resistentes à adição, eles também acabam sendo resistentes a sofrer oxidação, tá? Então, assim, uma reação que vocês precisam conhecer. em processos biológicos, tá? Quando a gente tem, por exemplo, o benzeno, acontece uma oxidação biológica já nas condições necessárias e normalmente obtém-se o fenol, tá? Então, essa reação aqui de oxidação que é a mais importante para vocês conhecerem. Agora, quando esses compostos benzênicos já possuem um substituinte, alquila, tá? Então, eles já têm um grupo ali substituído, aí sim, muda um pouquinho a ideia aqui de oxidação. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha aqui o tolueno, tá? Então, aqui o seu anel benzênico com já um substituinte alquila, tá? Utilizando aqui um agente oxidante adequado, olha só o que acontece. No lugar onde tinha o grupo substituinte, você vai oxidar e vai formar um ácido carboxílico, tá? Então, é só você observar isso daqui. Tem um grupinho alquila, troca para ácido carboxílico. Então, por exemplo, você tem esse cara aqui, tem esses dois grupos substituintes. Mesma ideia. Então, onde tem o grupo alquila, você vai trocar para ácido carboxílico. Então, aqui, que nem eu já mostrei para vocês, essa maneira de escrever COOH seria equivalente a mostrar tudo isso daqui, tá? Então, isso aqui, ácido carboxílico. Este ácido carboxílico também é chamado de ácido fitálico, certo? Vamos ver mais algumas reações de oxidação. Bom, até agora, a gente só falou de oxidação, então, utilizando o alceno ou ali algum grupo que contém oxigênio, né? Então, olha só, dá para a gente fazer também se você pensar que tem grupo contendo nitrogênio. Então, se você pegar essa molécula aqui, que é a anilina, fazer a oxidação dela, olha só o que você vai obter depois. O nitrobenzeno. Então, você tinha um grupo amino e agora um grupo nitro, tá? Então, essa oxidação é válida. O retorno também. Então, dá para você fazer a redução desse grupo nitro de volta para a grupamina. Então, por exemplo, o exercício pode falar assim, eu quero que você faça a síntese da anilina, ou seja, obtenha a anilina de alguma forma, mas começando a partir do benzeno, tá? Então, olha só, você tem aqui o benzeno. O que seria uma lógica? Lembra quando a gente aprendeu a fazer a nitração do benzeno? Tá? Então, você pode fazer essa reação de substituição, adicionar o grupo nitro aqui no benzeno e fazer a redução desse grupo nitro agora para a anilina, utilizando aqui um agente redutor adequado, tá? Lembrando que essa anilina, ela é muito importante na indústria, tá? Então, ela serve como corante aí de diversas coisas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia como funcionaria uma síntese, tá? É isso que eu queria falar sobre oxidação de aromáticos, agora vamos dar uma olhadinha na reação de oxirredução, provavelmente a mais comum de todas, a mais importante, né, que vai aparecer bastante aí para vocês, tá? Que é o que nós chamamos de combustão. Em relação a combustão, primeiro vocês precisam saber o que é necessário para existir combustão, ou seja, o que precisa para alguma coisa pegar fogo, tá? Então, três coisas, combustível, comburente e calor, tá? Então, combustível vai ser, de fato, o que vai pegar fogo, né? Então, ele vai fornecer energia para queima, tá? Comburente vai ser aquele que vai reagir quimicamente com o combustível e permitir que essa reação, permitir que a combustão aconteça, tá? E, claro, precisa de calor, tá? Então, a gente precisa aqui alcançar uma temperatura de ignição, ou seja, uma temperatura superior, né? Essa temperatura de ignição onde realmente pode pegar fogo. Aqui nós vamos dividir a combustão em duas partes, combustão completa e combustão incompleta, tá? Olha só a combustão completa, aqui eu coloquei três exemplos para vocês darem uma olhada e pensar. Então, olha o que é igual em todas elas. tem um grupo aqui, um composto orgânico, ou pode ser só na forma de hidrocarboneto, ou aqui também pode ser um composto oxigenado, tá? Repara só, eles vão reagir com oxigênio. Então, já dá para a gente pensar o seguinte, estes compostos aqui seria combustível, o oxigênio seria o que reage quimicamente com o combustível, ou seja, o comburente. Feita essa reação, olha só o que que dá origem. CO2 de óxido de carbono e água. Todos eles dão origem ao mesmo produto, tá? Então, combustão completa, lembra que vai formar CO2 e água. Então, você pega lá o seu composto que vai ser o combustível, reage com oxigênio e vai formar CO2 e água, certo? E aqui, só para vocês verem, depois façam o balanceamento aí, para vocês verem que realmente precisa balancear depois que você tem essa equação. Para combustão incompleta, o que vai variar? O que vai mudar? O produto que você vai obter. Então, se para combustão completa a gente obteve CO2, para incompleta vai poder obter ou CO, monóxido de carbono, ou simplesmente carbono, certo? Então, olha lá, uma reação para cada. Repara só, a mesma coisa, então combustível, o oxigênio como comburente, dando CO mais água. Ou, a mesma reação aqui, queimando, metano, dando carbono e água. Esse carbono aqui, aparece na forma de fulígime, tá? O que eu quero que vocês separem é o seguinte, para a combustão completa, é quando a gente tem uma oxidação total. O que isso quer dizer? Olha só o átomo de carbono aqui. Ele tem o NOX, o número de oxidação, mais 4, que seria o número de oxidação mais elevado possível para o carbono, tá? Se você comparar isso com os outros dois produtos aqui da incompleta, você vai ver que eles têm, os átomos de carbono desses produtos, têm o NOX menor, tá? Então, mais 4, aqui seria mais 2 3 e 0, certo? Então, aqui acontecendo uma oxidação parcial e aqui uma oxidação total, certo? Por que a gente pode classificar isso aqui, então, como uma reação também de oxidação? Porque está acontecendo aqui a reação com oxigênio, tá? Só que isso aqui é mais conhecido realmente com o nome combustão, certo? O que vale lembrar aqui, uma curiosidade, na verdade, o CO, o monóxido de carbono, ele é um gás tóxico, tá? extremamente tóxico. Então, o que ele faz? Ele se liga à hemoglobina, tá? Do nosso sangue, aquela hemoglobina que transporta oxigênio, lembra lá das aulas de biologia? Então, quando ele se liga na hemoglobina, ele impede que haja o transporte de oxigênio, tá? Então, você pode acabar morrendo sufocado aí, né? Desse jeito. É isso, então, sobre combustão, todas as reações são iguais, sempre reagem com oxigênio, ou dando CO2 e água, ou CO com água, ou C com água, dependendo se é uma combustão completa ou incompleta. Pessoal, é isso sobre oxirredução, vejo vocês na próxima aula. Até mais! Primeiro, vou falar sobre as reações que é... nos analis... nos... é... Ai... Peraí, que eu tava pronta. Olha só, a última reação que a gente vai ver de oxirre... oxirre... é... redação... redação não é... Não, pera, onde eu tinha parado? Calma aí, volta. Eu já embolei tudo. дому. Nada. Pode ficar. Estado não... Todo mundo é como quer umaаж... 没事. Isso aí... você agradecer... naa...